O médico paraibano Oswaldo Travasso recebeu hoje a medalha Epitácio Pessoa, honraria da Assembleia Legislativa destinada a personalidades em reconhecimento ao destaque da sua atuação aqui na Paraíba. O homenageado médico oftalmologista Oswaldo Travasso de Medeiros celebrou o aniversário de 80 anos recebendo a medalha Epitácio Pessoa, maior honraria da Assembleia Legislativa destinada a personalidades em reconhecimento ao destaque em sua atuação na Paraíba. Todos os pacientes a gente atende com o mesmo interesse, com aquela vontade de melhorar a visão de quem nos procura. Estamos sempre estudando, temos sempre o que aprender. Em 50 anos de consultório, o professor de oftalmologia da UFPB e palestrante internacional já atendeu mais de 185 mil pacientes, dentre eles figuras importantes. Há exemplo de Frei Damião e o romancista José Américo de Almeida. Uma pessoa assim que ficou marcada foi Frei Damião. Frei Damião, eu tinha operado um frade de catarata ligado a ele e numa das passagens aqui para o João Pessoa, ele veio e eu tive contato. Autoridades, parentes e amigos prestigiaram Travasso, reconhecido em todo o país pelos trabalhos científicos na medicina oftalmológica. É considerado hoje um expoente da ciência brasileira. Ele não é apenas o oftalmologista, ele é um cientista. Então, como sempre, na qualidade de convidado, aqui estou para aplaudi-lo. Aplausos Aplausos Aplausos